Música Olá e sejam muito bem vindos para mais um vlog aqui no canal Hoje é o aniversário do meu sogro e vou fazer a festa aqui em casa Os meus sogros são umas pessoas super simples mas eu não quero deixar passar assim o aniversário em branco até porque o meu sogro não gosta de comemorar o aniversário e este ano ele não vai convidar a família, vamos ser só mesmo nós, vai ser os primeiros aniversários passados aqui na casa nova apesar de sermos só nós já consigo receber bem as pessoas aqui em casa como eu já tenho comentado muitas vezes com vocês Ai que linda Já está? Ai falta do outro lado depois claro Ai meu Deus Estão bom Ó Mãe Teixe, estavas a dizer que a Mãe estava o que? Princesa Oh Princesa Este é meu Este é Este é Este é Azul 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 escuro Azul escuro Este é Este é branco É Este é branco Coisa linda Este é branco É amor E o casaco? O teu casaco é que cor? Este O teu casaco O casaco O casaco Banco Não, isso é camisola O teu casaco Azul 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 escuro Azul escuro Olha, vamos dizer assim Olá Olá E sejam muito bem-vindos Bem-vindos Ao Canal A mais um vídeo Aqui no canal Só que agora não é mais um vídeo É mais um vlogmas Diz lá Vlogmas 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 Que é Natal É Natal, não é? Como é que se cadastra a música do Natal? Vamos ensinar como é que se tira fotografias? Então vá Um É assim Um Dois Três É assim que se tira fotografias? Vai, cinco Antes de me vestir vou me maquilhar Porque entretanto vou fazer o molho da franzinha E é o que vai demorar mais E depois eu também não quero estar vestida Com a roupa Que é para não ficar com o cheiro E porque assim estou um bocadinho mais quentinha Mas como ainda é cedo E o molho precisa de apurar Vou já adiantar o molho Mas estou já adiantando a má maquilhagem Porque já tenho os meninos despachados O Miguel teve que ir O Miguel teve que ir à horta Que ele hoje teve que ir semear Sem falta E então depois eu vou ter que descer Para fazer o molho Depois acabo por me vestir Arranjo o cabelo E também já fico despachada A maquilhagem vai ser tipo super básica Isto é só para estar aqui em casa Mas também não quero estar com a cara lavada em casa E vá que a gente vai tirar fotografias Normalmente isso acontece Estou um bocadinho mais apresentável Aproveito esta becha já para vos perguntar Se vocês estão a gostar dos vlogs Mas se estão a gostar dos vlogs Deixem-me os vossos feedbacks por favor Vou então acabar de fazer a maquilhagem básica Como se eu fosse Como se eu fosse estar só por casa Porque o que vai acontecer é mesmo isso O tempo hoje também nem sequer está solo Não sei se vamos acabar por ir dar uma volta Seguir ao almoço Tipo aquelas voltas de salão E achavam que é tipo Ou ir ver o mar Pronto, senão vamos ficar por casa Porque o Miguel está a aproveitar para Trabalhar Eu quero ver É nas férias Se ele vai tirar as férias todas Para estar a trabalhar também Acho que vocês conseguem ouvir o trator É ele Vou para o batom da Cieira Malta, o frio Está a dar cá a mim O frio E a constipação Então é isso Já vos mostro Como é que eu vou fazer a francesinha E como é que eu vou fazer o molho Comecei aqui por fritar as bifanas É bifanas de porco Para o molho Eu ainda vou descascar mais cebolas Azeite, alho E louro Vou colocar ainda piripiri Tomatada E uma cerveja E depois deixo ferver E pronto Basicamente o meu molho Da francesinha Assim fica bom Pronto Mas eu vou colocar agora Mais cebola Já tenho mais ou menos Almoço adiantado Vou agora secar o cabelo Coloquei esta malha Malha Vou tentar Vou tentar mostrar-vos É Com esta camisola de malha Para estar mais confortável e quente Como me dói um bocado a garganta Prefiro assim E depois tenho aqui a gola Que também Aconchego um bocado a garganta Então Vou só mesmo secar o cabelo E Uma colhagem de calos Básicas 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 Só para dizer que Tenho alguma coisa No rosto Entretanto Vou fritar as batatas Vou fazer a francinha Com as batatas E depois é só pôr no forno E para quem quiser Vou fazer um estalado Mas nem toda a gente quer Portanto Vamos lá Mas o gato Tu Não Morreu Eu Eu Dona Xica Assustou-se Com o belo Com o belo Com o gato Deu Com o belo Com o gato Deu Tive que fazer isto Neste tabuleiro grande Porque senão não conseguia Tinha que ser Vários tabuleiros A minha montagem É um bife Salsicha Fiembra O pão E o queixo Por isso é muito simples Não leva linguiças Nada E isso assim Depois aqui o molho Já está pronto Agora está aqui Continuar a ferver E já está triturado E já tem aqui As batatas também fritas Quantos anos? Já está triturado E já está triturado E já está triturado 62 Já está triturado Eu sinto como se tivesse 26 Só que são Já são 62 E a quase a minha idade Pois Muitas felicidades Muitos anos Encantado Esta linda canção E já está triturado E já está triturado A luz não é melhor A luz não é melhor As esperanças que eu tenho Quando era mais pequena Então eu gosto tanto Tanto, tanto, tanto De ver filmes natal E muitas vezes Começo a maratonar Filmes mesmo Natal Tipo crónicas de natal Aquelas coisas assim Não sei se vocês são assim Mas se eu tivesse ainda mais tempo Eu via mais Mas como não tenho assim Tanto tempo às vezes Agora até andamos a ver Uma série que o Miguel Queria ver muito Que é O Recluso E pronto Tem mais de porrada Essas coisas assim Não me chama tanta atenção Mas eu vejo Porque estamos ali A fazer companhia ao outro Só que a história Nunca mais acaba Vou agora Fazer a minha cama Lavada Porque esta noite Que passou Uma vez veio para a minha cama E a fralda Explodeu Houve xixi por todo lado Era a minha camisa a dormir Era tudo Lavei, sequei E só agora é que eu estou A colocar as coisas na cama Mas também são 7 horas Ainda A gente só vai dormir daqui a bocado É o que interessa E depois disso Ainda estive a lavar o terraço Primeiro é inverno Suja-se muito mais E depois estava com Restos ainda Da obra E estava com lixo Portanto estive a limpar Aquilo com o Miguel Passou-se a tarde num instante Já acabamos de comer Era já duas e pouco Portanto Vocês já sabem Que agora no inverno O dia acaba mais cedo A minha sogra Continua cá em casa E encomendou comida No restaurante Portanto Ela entretanto deve ir Buscar a comida Vai ser bacalhau Bacalhau a casa E é isso como jantar Mas em princípio Aquilo vai ser tipo Posta de bacalhau Com batata frita Cebolada Pronto Essas coisas assim E é isso Portanto Vou já fazer a cama Para ficar já despachada Ainda tenho muita roupa Para despachar Mas em princípio Mas despacho a roupa amanhã Porque eu tenho muita roupa Para dobrar Porque entretanto Eles começaram a fazer Muito xixi Molham tipo A cueca ou a saída de xixi Já querem trocar a roupa toda E pronto Esta semana foi tenso Em roupas E acabei por acumular Portanto amanhã Vou ter que terminar De arrumar as roupas Porque eu já não apeteço Sinceramente Então vamos jantar Comer o bolito O resto do bolo Danos Depois mostro-vos Então o que vai ser O nosso jantar Que isso A gente já volta a falar Bebezão Eu gostei Minha pijama Ah desculpa Estou a vestir Pai Eu estou a pedir Pijama Rosinha Eu estou a dizer Que já estive sozinha Ela até mete a mão Para a camisola não subir Estou espertinha Já está Mostra lá Mostra o teu cabelo agora Olha papá Olha posso ver o teu cabelo Não Não Foste o que? Buscar o ursinho Papá Pai 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 Eu vou meter força, mãe. Vais meter força. 1, 2, 10. Ah, é assim que tu sobes? Sim, 1, 2, 10! Deve subir. Este é o macaquinho, hein? Não sigo. Agora estou a falar um bocadinho mais baixo porque os meninos estão a dormir. São agora 9 e 10. Estou a aproveitar agora para trabalhar um bocadinho aqui no computador e depois esqueci-me completamente de vos mostrar o jantar porque foi super rápido. Depois o Mateus começou-se a queixar do dente e afinal não era do dente. É porque ele tem uma afta aqui em cima. Então não me lembrei de gravar o jantar, sinceramente. E eu esqueci-me de finalizar o vídeo. Mas era para vos dizer que fui à farmácia e comprei os soros fisiológicos. Comprei duas embalagens deste soro de 1 litro porque, como eu tinha dito, nós temos feito muitas lavagens nasais. Ainda por cima eles são dois. Fazemos lavagem nasal de manhã e à noite. Porque eu antes usava os soros individuais, mas agora comecei a fazer com mais frequência então acabei por comprar os soros grandes. E aí a última vez tinha comprado na farmácia em Torres. E por 1 litro paguei 3€ e qualquer coisa. Eu achei super caro, mas pensava que tinha realmente aumentado o preço. Depois até tinha visto no TikTok também umas mães a dizer que nas aldeias era mais barato. E ainda fui ver na Wells porque eu também sabia que na Wells o soro era mais em conta. Mas o soro estava lá a 3€ e tal. Então fui aqui à aldeia, aqui ao lado, e fui comprar soro. Pelo meu espanto, eu comprei uma garrafa, aliás comprei duas, mas comprei cada garrafa por 1,80€. Portanto trouxe logo duas e assim já sei onde é que eu vou comprar. Eu gasto muito agora e não compensa estar a comprar uma garrafa de 3€ e tal. Se vocês os usarem e se puderem ir a uma farmácia mais da aldeia, eu acho que vocês conseguem encontrar as coisas um bocadinho mais em conta. E lavagens mesais nunca é demais. Vou agora só tomar um comprimento porque tem um bocado a cabeça. Mas vou finalizar o vlog por aqui que é para depois ir editar essas coisas todas. Um grande beijo. Não se esqueçam de subscrever o canal, clicar no gosto, avaliar o vídeo se vocês gostaram ou não. E também deixar o vosso comentário. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau. E aí